Desse jeitinho É Jerry Smith, papai Desse jeitinho Desse jogo eu não vou estar sozinho Eu vou chamar todos os contatinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte E só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Falta, falta, falta Falta rebola pra baixo, falta rebola pra cima Faz um movimento novo, vem na quica, quica Vamos fazer o bobo dela, se cara igual bola Vai, é Jerry Smith, papai Desse jeitinho E aí Aplausos